Os caras de saia vai Chegou o viola vai Você é minha paixão, por você eu largo tudo As noitadas com os parceiros, as cachaça, os camudos Vem ser meu grande amor, com você eu vou pro céu Tome só no CDS, é potência Tome crel, tome crel, tome crel Tome crel, tome crel na sua chapa de mel E tome crel, tome crel Tome crel, tome crel na sua chapa de mel E tome crel Tome crel, tome crel, tome crel Tome crel, tome crel Tome crel, tome crel Os caras de saia vai só montar o agulha Conquista e silêncio, Didi, Bruno Mixer Rian, silêncio, moral de Jacobian Tchaco viola, mano Você é minha paixão, por você eu largo tudo As noitadas com os parceiros, as cachaça, os camudos Vem ser meu grande amor, com você eu vou pro céu Acima e embaixo no corpo do motel Vem fazendo bem gostoso com a sua chapa de mel Tome crel, tome crel Alisson CDS, PPP Potência Na sua chapa de mel Tome crel, tome crel Já foi Se foi certo aí, acabou cantando aí